Gente, começando mais um vídeo de Donkey Kong Country 3 O vídeo passado foi gol do Brasil na Copa do Mundo, FIFA Brasil 2014 Agora está no final do jogo, nos acréscimos Vamos se concentrar aqui no Donkey Kong Oh meu Deus, o volume da televisão Eu não sei se recomeço Não tem problema não, eu acho Colocou um borde falando aí, gente Seria um prazer, claro Mas é tosse Bom, foi sem querer Sem querer pode Não sei, gente Achei eu não mudo agora Vamos lá, vamos continuar Vamos assistir as trantzinhas da Copa Pelas chubus, caboclo, 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 Brasil Vamos se concentrar aqui no vídeo Pegar o DK Pegar o K Pegar o K Tchau, tchau. 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 Segunda fase, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 t Eu pensei em não gravar mais a copos também porque os negócios de direitos autorais Eu vou começar a voz aí do balão espetáculo que esse tempo tá dando Eu já tô gravando um vídeo aqui Não tô lucrando com esse vídeo Só se eu receber a autorização Para lucrar com o vídeo Continuando com um spider Qual é o nome da água? Todos os bichinhos de água não me esqueci Não sei que todos gostam Aí eu fiz um corte pra perceber Tem cortes que eu fiz tão bem feitos que nem eu ia perceber Tem... esses vídeos do Qui-Kong tem Eu realmente não percebo Tem uns cortes aqui que não dá pra perceber Você ainda pode até esquecer de como foi o original O vídeo completo, o vídeo inteiro Só por curiosidade aqui, mas deixa eu falar lá, não precisa se concentrar, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é feio foi esse? O que é feio foi esse? Pelo amor de Deus, não era eu que estava jogando Não, agora sou eu que estava jogando Não, agora sou eu que estava jogando Não, agora sou eu que estava jogando Não, não acerto Não, não acerto não Eita, demorou a montar Não sei se o Betis Deve ter a perda Eu não estou nem lembrado Deve ter agora 2 ou 3 horas atrás Mas Não 2 horas atrás E aí Mãe 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 Proibido mira, adiós Aí está o DK Vamos pegar ele Beleza, 24 DK Agora vamos para a última fase Estou vendo aqui a televisão Mas estou me concentrado dessa vez no vídeo Fiquei só falando televisão Jogo, 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 jogo Vamos pegar o ponzo aí 50 mais bônus O, 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 o O, 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 o O, 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 o Gues Muerto de 50 Unendo de cá Ué Um momento de cá Gente, eu não procuro fazer um vídeo perfeito não, procuro fazer uma boa performance, mas eu não sou aquele cara que faz vídeo de videogame, que faz várias vezes a mesma fase para botar no ar a melhor performance. Eu sou um cara que vai aquilo que está bom de assistir, se tiver uma atuação péssima, são raros os vídeos que tem atuação péssima que eu coloquei no ar, geralmente é os vídeos jogando pela primeira vez, se a atuação péssima fica com cola no ar, eu geralmente eu deleto quando a atuação é péssima, mas eu jogo bem, eu jogo bem, mas geralmente mesmo, geralmente, alguns atuação são péssima, eu paro no meio da gravação, mas geralmente, eu jogo bem, eu jogo bem, aí eu editei, parece que eu nem morri, né, mas eu nem esse trabalho eu cheguei a morrer, agora vamos para o chefe, esse chefe também cheguei a morrer, ele é bem difícil, o chefe mais difícil tem, tem, que facilisce o chefe, passar dos milhões, esse chefe deu para dificultar mesmo, lembre-se quando eu era criança ele foi um verdadeiro desafio, eu tirei do que eu era criança, pela primeira vez, um verdadeiro desafio, me enviou a criança, esse chefe é super desafio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu famoso gesto de vitória, famoso, costumeiro gesto de vitória.